Olá, seja bem-vindo ao canal Arco Animal. No vídeo de hoje trago pra você um pouquinho sobre o tucano de peito amarelo. Uma espécie de tucano que se destaca pelo seu bico bastante colorido. Mas antes quero pedir a você que não esqueça de deixar o seu like, pois fazendo isso você ajuda o arco animal. Agora chega de papo e bora pro vídeo. O tucano de peito amarelo é uma espécie de ave da família Ranfastidae. Seu nome científico é Ranfastos sulfuratus, mas também é conhecido por outros nomes. Além do peito amarelo, ele também é chamado por tucano de pico de arco-íris ou tucano de pico de equilha. Seu bico tem cor predominantemente verde amarelado, com uma faixa laranja na lateral. A ponta do seu bico é de cor vermelha. A mandíbula possui uma região azulada na área posterior à ponta do bico. Seu bico tem 16 centímetros de comprimento. Apesar de ser um bico grande, ele é leve, formado por trabéculas ósseas de aspecto esponjoso. Outra característica dessas aves é os seus pés, que são zigodactivos, ou seja, possuem dois dedos voltados para a frente e dois dedos voltados para trás. E também possui grândula uropigiana, que é uma glândula secretora de uma substância oleosa usada para imperabilizar as suas penas. Ave de plumagem preta que contrasta com o amarelo brilhante do seu peito, garganta e pescoço. Além disso, a região ao redor dos seus olhos é verde amarelada ou verde azulada. Aves de árbitros diurnos passam a noite em galhos de árvores ou no interior de cavidades. Fazem seus ninhos em cavidades ou fendas, de barrancos ou árvores. A fêmea geralmente põe de dois a quatro ovos. O tempo de incubação é cerca de 18 dias. Os filhotes nascem com os olhos fechados e sem penas. Tanto o macho quanto a fêmea cuidam da cria. Seu habitat natural é em florestas tropicais, vive em pequenos grupos. Ave encontrada na Colômbia, Venezuela e ao sul do México. Alimenta-se de uma grande variedade de frutas, mas também pode comer ovos de outras aves, média em média, de 46 a 66 centímetros de comprimento. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você por ter ficado até aqui e peço. Se você gostou do que assistiu, não deixe de deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo.